Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em Direito, moro em Porto União. E como eu sempre brinco, né, Bárbara, está chegando a segunda fase da ordem, o negócio é se preparar, fazer essa prova, pegar a carteirinha e começar a divulgar para, né, tirar alguns probleminhas que aconteceram esses dias por aí, né? Enfim. Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em Direito e eu moro na cidade de Maringá, Paraná, e a gente está ansioso, né, com essa ordem, está todo mundo ansioso, a gente não vê a hora e estamos aí. Então está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando. Viemos aqui para descomplicar e desmistificar alguns assuntos do Direito e hoje vamos conversar sobre cidadania, política e eleições e como o Direito conversa com todos esses temas aí. Isso mesmo, inclusive, hoje nós damos início ao processo de informação e orientação sobre esse tema tão importante. Porém, cabe dizer aqui agora para todos os nossos ouvintes que não vamos parar por aqui e esse bate-papo vai se estender ao próximo episódio, onde vamos ampliar esse assunto. Cabe ainda orientar a todos os nossos ouvintes que no final a gente gosta de abordar alguns filmes, séries, possíveis livros, para que todo mundo possa se aprofundar um pouco mais no tema. Por fim, como nós estamos em uma edição ao vivo, vamos esclarecer algumas perguntas sobre a temática junto com o nosso especial convidado e tendo em vista tudo isso, claro, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo? Isso aí. E hoje nós teremos um convidado muito especial que irá nos auxiliar a entender mais sobre o tema, alimentando esse super bate-papo, né, o professor mestre e advogado Marcelo José Boldori. Seja bem-vindo, professor. Como vai? Muito obrigado, Angélica e Bárbara, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e vamos tentar construir um pouco de conhecimento junto com vocês aí, trazer algumas informações, discutir alguns temas. Fico muito feliz de ter sido convidado. Muito obrigado. Bom, para a gente começar essa nossa primeira parte, né, explorando os conhecimentos do nosso convidado tão especial, eu gostaria de falar um pouco sobre as novas datas das eleições, né, que destoa de todos os outros anos e sobre a polêmica envolvendo as eleições, né, que elas foram adiadas em julho, se eu não me engano. O que era para acontecer em outubro foi adiado agora para novembro, e eu gostaria que o nosso convidado se posicionasse sobre o tema, como que foi, né, todo esse impacto causado pelo adiamento das eleições por conta da pandemia do coronavírus, né? Bom, é legalmente o que teve que ser feito foi uma emenda à Constituição, né, porque as eleições elas tinham a previsão para outubro, né, e isso é constitucionalmente determinado. Então, legalmente, teve que haver uma emenda à Constituição para fazer essa alteração neste ano, excepcionalmente. Com relação aos resultados práticos disso, né, eu não sei se trouxe grande diferença. Pela lógica, estamos num período um pouquinho mais quente, né, então teríamos um pouco menos de transtorno. Não sei se valeu a pena efetivamente toda essa alteração, mas vamos confiar que sim, né, infelizmente nós vemos que essa questão do coronavírus, da covid, ela, ela tem muito mais, ela está trazendo muito mais preocupações políticas do que científicas, né? Nós estamos, eu procuro acompanhar a comunidade científica no que tem de novo nisso e está se tomando algumas atitudes até precipitadas que podem trazer mais risco do que benefícios aí. É, a gente sempre comenta em relação a essas falas, né, do autocuidado, da preparação para não adquirir esse vírus, essa doença que na realidade é tão mortal, né, em todo mundo, né, e na realidade o que a gente tem que pensar é como a gente está se cuidando, né, eu acho que tem que começar por nós, né, e o processo eleitoral, ele veio nessa caminhada. Na realidade, o pensamento foi até que fosse adiado além desse ano, né, a primeira proposta é que fosse para 2021, né, então... Se fosse para, se fosse algo com respaldo científico, né, eu acho que teria que ser para 2021. Se fosse levar uma, fazer esse adiamento, mudar um mês, eu acho que, não sei, né, eu acho que foi precipitado, né, então você vê que tem muito mais interesse político do que interesse científico. É que seria, eu vejo que seriam consequências muito maiores, né, professor, o senhor falou sobre um embasamento político, que aumentaria mais um ano do cargo para prefeito e vereador, né, sendo que nós temos já convencionado quatro anos, né, com quatro anos com uma reeleição, né, então acho que mudaria seria muito mais, seria uma mudança muito mais drástica, e talvez o pensamento tenha sido esse, de estar num momento mais quente, ou dar mais prazo para que tudo se organizasse, né, porque esse ano eu vou, eu vou trabalhar como mesária, bem interessante. Então, assim, a capacitação que nós já estamos tendo é com todo um preparo, todo um uso de, 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 de materiais, para que evite todo esse contato, falando sobre as aglomerações que não devem acontecer, né, mudança de horário para sete horas da manhã, dá privilégio para pessoas mais velhas, então, assim, eu acho que esse um meizinho, que foi nem um mês, né, 15 dias que foi dado a mais aí, talvez seja para essa preparação e estar num ambiente mais favorável, né, não sei bem dizer. Sim, você vai ter argumentos para os dois lados, né, agora eu acho que se fosse para alterar, eu não, eu não tomaria toda essa atitude para alterar no mês, assim, para alterar, então, altera, altera o nível de segurança, né, como eu disse, acho que é mais político do que, do que científico essa análise. Leva em consideração essa questão aí, Angélica, do que você falou, preparar o sistema para que tenha esse distanciamento, para que tenha, né, algumas condutas mais seguras, né, mas isso poderia ter sido feito durante esse ano todo. Sim. Eu lembro que eu dei um entrevista para uma rádio em junho, onde já me haviam questionado sobre a possibilidade de alteração de data de eleição, né, então já se tinha essa, essa, essa possibilidade de trabalhar, de preparar, né, uma coisa bem interessante. É, o que eu vi de diferença, que eu também trabalho como mesária voluntária, né, desde da eleição passada, né, e o que eu vi de diferença foi que se intensificou-se até mesmo o treinamento, né, porque eu sou mesária numa cidade vizinha a Maringá, né, e está tendo muito mais cuidado com isso, igual a Angélica falou, até alteração de horários, né, de dar prioridade para os maiores de 60 anos, entre as 7 e as 10 da manhã e tudo mais. Eu fiquei, assim, ficou uma confusão, né, de até junho, julho ali, ninguém sabia se ia ter mesmo, de fato, as eleições, a maior aposta dos meios que eu ouvi era de que seriam adiadas para o ano que vem, e aí acabou que diferenciou um mês só. Então, igual o professor falou, eu não entendi essa mudança baseada na questão da preocupação com a saúde, né, aí entra a questão do interesse político, né, eu também acho que é maior o interesse político do que com a saúde de fato, porque se fosse com a saúde, isso seria postergado lá para o ano que vem, depois de uma vacina, né, e por aí vai. É, essa alteração de só um mês de diferença, eu não consigo entender como preocupação científica. Mas o mais interessante é que a gente sempre tem que pensar em todo esse processo histórico que nós temos aqui, né, no Brasil, que foi mudando, né, desde, é do Brasil República, na realidade, muito antes disso, né, desde a monarquia, a relação do direito ao voto e todo esse processo, né, que é realizado, e que a gente sempre tem que estar pensando é nunca perder esse direito, por mais que aconteçam todos os problemas que nós temos por aí, né. O voto, como um processo democrático, é fundamental, né, a gente tem que garantir e brigar por ele, né. Inclusive, se eu não estou enganado, dia 3 de novembro, que foi ontem, comemora-se a questão da possibilidade da mulher votar, né. Então, isso é uma data extremamente importante e relevante. Sim, é fundamental, porque nós conseguimos esse direito desde a década de 30, né, tanto nós, como os, né, os analfabetos, né, e é um direito que a gente não pode abrir mão nunca, né, nós tivemos dois momentos na história do Brasil que a gente acabou perdendo, né, esse direito, pelo menos, de votar no nosso presidente, né, numa cadeira executiva, que foi até dentro do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que nos concedeu o direito ao voto, e depois, na época da ditadura militar, né, do golpe militar, enfim, mas é um processo que a gente sempre tem que estar brigando, né, dessa rotatividade, desse pensamento de busca de novas pessoas que pensam uma sociedade melhor. Porque, na realidade, é bem esse pensamento, né, em quem eu vou votar que pensa numa sociedade melhor, que traga mais argumentos numa sociedade melhor. Então, é fundamental nunca abrir mão desse processo, né. Você falou da época do governo militar, né, onde a nossa eleição era indireta, que é o que, por mais absurdo que possa parecer, é o que acontece na OAB hoje, né, nós não conseguimos votar para o nosso presidente federal, né, isso é ridículo, a instituição que deveria ser a maior guardiã da democracia, né, você não ter a eleição direta, inclusive, o doutor Cássio Teles, o presidente da OAB do Paraná, está encabeçando, né, a proposta que teve a lançamento dessa campanha pelo voto direto, né, diretas já na OAB. Estamos em 2020, discutindo eleições diretas para o nosso presidente da OAB, né, nem vou falar mais nada. É, não é garantir esse processo democrático em todas as instâncias, né, não é só nas decisões municipais, ou, né, estaduais, ou nacionais, mas também dentro dos próprios órgãos, né, a gente vê aí a votação para diretores em escola, presidentes de ordem, né, reitores, então, assim, que ela seja realmente de uma forma igualitária e um processo democrático de participação mesmo de quem está atuando dentro desses órgãos, né, eu acho que é fundamental mesmo, em todas as instâncias, né. Porque se nós pensarmos no próprio processo de representatividade, onde nós votamos diretamente nos nossos representantes, nesse processo nós já temos problema. Por quê? Porque nem todo mundo pode votar. E nem todo mundo vota, efetivamente. Então, todo mundo até os seus 16 anos não pode votar. O analfabeto não podia votar, agora pode, né, voto facultativo. Então, você tem muita gente que não vota e que é representado por quem vota. Então, aí você já tem um, questiona-se isso, né. Imagine se você nem pode votar diretamente. Então, aumenta esse problema muitas vezes. Uma coisa bem interessante que a gente estava discutindo nessas semanas, assim, até nas escolas e tudo mais, é a relação da política, né. Aí tem aquelas pessoas que falam, assim, em conversa de, como que é? Sobre política e religião não se conversa, né. Não se discute, né. Política, religião e futebol, né. Acho que não se discute. Na verdade, a gente tem que discutir tudo, gente. É, eu gostaria de futebol, né. É, futebol a gente pode deixar pra lá. Essa é, é bom discutir, mas sem seriedade, senão se arranja inimigo. Mas religião e política tem que discutir, né. Se você não discute, você não amadurece. Se você não discute a política, você não coloca pessoas boas. Se você não discute religião, você vai ter os falsos profetas, que a Bíblia já falava, né. Então, é, isso é muito importante, é discussão. Né, discutir. Nós víamos uma palestra ontem aqui, na parceria da Universidade do Contestado com a Formade, onde o professor Marins falava da questão da criança inteligente, né. Aquela que a gente vê como inteligente é aquela que quer saber tudo, né. E isso é importante, que a gente tenha uma noção, que a gente busque conhecimento, que a gente queira saber tudo, né. Quanto mais você souber, menos refém você fica de fake news, menos refém você fica de falsos profetas, falsos políticos, né. Falsos moralistas. Então, a nossa maior defesa dentro do sistema democrático e a nossa maior arma, além do voto, é o conhecimento. Quanto mais você conhece, mais difícil vai ser, você ser enganado. Eu lembro quando o professor perguntou para mim, assim, um professor, né, falando sobre política, perguntou para mim o que era política. Eu lembro que eu lembro, assim, para mim, política é um jogo de interesse. Né, então, é um pensamento muito mínimo, né, do que era político, e que muitos falam também, né, dessa relação do político partidário, né, ou não querer discutir e brigar, ainda mais hoje na poliriz... Como fala? Nesse jogo, né, de direita e esquerda que nós temos no nosso país, que ficou muito forte, né, ele parou de ter pensamentos diversos e conectados, ele só é, ou sim ou não, né, 880. Então, assim, o pensamento do que é política hoje, é o que a gente sempre pensa, né, traz para a fala. Para que as pessoas parem de ter medo de falar sobre ela. E daí, essa é a minha pergunta para o professor. O que é política? A política, se você excluir o aspecto religiosidade, só estou falando da minha visão, né, se você retirar o aspecto religiosidade do ser humano, de uma sociedade, a política é o que tem de mais sagrado numa sociedade. onde você tem democracia, né, onde você constrói o que você quer pela força, ou você constrói pela política. A política é essa arte de conversar, essa arte de conhecer, essa arte de você convencer a pessoa, através do diálogo, de que aquilo é melhor. Se nós fizermos uma pesquisa mundial, né, tirando as ditaduras, porque daí você não pode se manifestar, mas se você fizer uma pesquisa nos países livres, em âmbito mundial, todos vão falar mal de político. O político é mal visto em todas. Se nós pegarmos os discursos de Cícero na Roma Antiga, né, os manifestos, você vai ver o quanto o político sempre foi odiado. Mas tudo depende de política. E um político sério, aquele que tem vocação para ser político, aquele que tem vocação para pensar uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, se ele desempenha esse papel de uma forma sensata, de uma forma honrada, né, eu posso ser linchado pelo que eu falar aqui, mas esse exerce uma função sagrada dentro do processo democrático. Você construir uma sociedade melhor, você colaborar, você elaborar, propor um projeto de lei que vai beneficiar milhões de pessoas, né, você conseguir destinar um recurso para financiar pequenas empresas, por exemplo, agora, nessa época de pandemia, para não perder os empregos, isso é sagrado, você conseguir tratar disso. Mas nós sabemos que muito disso é, a grande maioria é por interesse, a grande maioria é pelo poder, né, a gente sabe o quanto o poder fascina, o quanto o poder corrompe, né, isso é, antigamente, né, dizia-se, dizia o Plínio, né, o Plínio velho lá na Roma Antiga, mas quer poder, quer conhecer uma pessoa, devinho para essa pessoa, né, porque o sujeito já começa a falar um pouco mais e tal, e já solta suas ideias. E hoje você vê que, se você quer conhecer efetivamente uma pessoa, dê poder para ela. Então, isso tem que ser medido também nos nossos candidatos. O que é que eles querem? Será que aquela pessoa que quer exercer esse cargo sagrado, que é o cargo de prefeito, que é o cargo de vereador, né, que devia ser visto dessa forma sagrada, porque você está servindo a tua comunidade, será que ele quer realmente servir, ou ele quer servir-se? Eu gosto, agora, nós estamos aí no calor das eleições americanas, da apuração, né, e eu gosto muito da forma com que os americanos se referem aos presidentes deles, né. Theodore Roosevelt serviu como presidente do ano tal ao ano tal, né. Assim como o meu pai fala, eu servi o exército de tal ano a tal ano. Eles servem o país deles, desenvolvendo a função de presidente, de governador, de prefeito, enfim. E essa pessoa, você tem que ter a noção de que aquele político realmente comprometido, né, com a comunidade, ele é um político que está servindo, né, esse é o serviço. É bem interessante quando a gente fala de cidadania, né, nós temos a nossa Constituição cidadã, né, e o Brasil, ele sempre acaba olhando toda a política e toda a vida nossa, dentro do direito principalmente, com os olhares lá na Grécia Antiga, né, com os olhares na Europa, né. Muitas vezes a gente nem percebe as constituições sul-americanas, que às vezes casam muito mais com a nossa realidade, com a nossa ideia, do que as que estão lá fora. Mas sempre temos olhares, né, para a Grécia. E se a gente fosse pensar na Grécia, o cidadão que poderia votar, né, era apenas, né, o cidadão branco, o cidadão que tinha voto. O morro não votava, o escravo não votava. Quem era o escravo? O escravo era aquele que tinha uma dívida. Se alguém devesse para mim, ele se tornava meu escravo. Então, esse já não podia votar. Então, aquele pessoal que ia lá na Ágora discutir e tal, os rumos, né, esse era o cidadão. Era de uma classe elevada, né, de um nível cultural elevado, e você tinha a grande maioria do povão não participando dessas decisões. Exatamente. E a nossa Constituição de 88, né, depois que eu falei de todo aquele processo histórico, né, ela vem com artigos que ampliam esse poder do cidadão, né, esse poder de cidadania. Quem pode votar? Já fala quem não pode e por que não pode. Já fala o facultativo e o por quê. E eu queria que o doutor trouxesse um pouco para nós, para explicar um pouco o que a Constituição fala, de quem pode votar, quem não pode, quais são as pessoas que, se quiserem, podem votar, né, exercer seu papel, né, de cidadania. Falar um pouquinho sobre isso aí. Então, pela nossa Constituição, quem é obrigado a votar? Essa é uma outra questão que é interessante, né, essa obrigatoriedade de exercer um direito. Então, será que é um direito ou é um dever? Ou são as duas coisas juntas? Isso é uma coisa legal de discutir. Mas quem é obrigado? De 18 anos aos 70, desde que é alfabetizado. O analfabeto aí tem voto facultativo, ele pode votar ou pode não votar. Quem pode também votar é o adolescente entre 16 e 18 anos. E quem pode votar também, se quiser, é o maior desses 70 anos. Se não quiser, não precisa votar. Em função da pandemia, eu sei que várias pessoas vão deixar de votar nessa eleição aí, em função de ser facultativo, né, acima dos 70 e menos de 18. E, a qualquer idade, o analfabeto. Então, isso é algo que a Constituição nos determina, sim. E é bem interessante essa questão da obrigatoriedade, né? Eu acho que já está quase na hora de nós desmamarmos dessa obrigatoriedade. Ela é importante durante um determinado período para acostumar o pessoal a votar, para ter esse processo. Lembrando que pessoas morreram para que hoje nós pudéssemos votar, para exercer esse direito ao voto. Por isso que eu pretendo nunca deixar de exercer, sendo ele obrigatório ou não. Já participei como mesário, muitas e muitas eleições. Participei como... Na época, era muito legal ser escrutinador. Nós íamos para o Clube Aliança, depois das eleições, e amanhecíamos contando os votos aqui em Porto Neão. Era muito bacana, era um clima muito legal. Aquele ambiente... Isso, com o voto eletrônico, perdeu um pouco a graça. Você não tem aquela emoção do escrutínio. Depois acabei fazendo parte de diretório de partido. Aí eu não participava mais nem como mesário, nem como escrutinador. Então, o meu nome foi excluído. Hoje eu não faço parte mais de diretório. Então, poderia... Eu não sei se foi excluído definitivamente. Então, tem essa questão da obrigatoriedade. Ela é importante durante um período para que nós possamos habituar o povo a fazer essa votação, a participar desse processo. Eu acho que nós já estamos num grau de maturidade bem forte. Eu acho que daqui a umas duas ou três eleições a gente pode deixar de ser obrigatório o voto. Lembrando, inclusive, que a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. A obrigatoriedade. Então, é possível uma modificação nesse sentido. É bem importante trazer em tona isso sobre a cláusula pétrea, né? O quanto a gente pode modificar uma ação desde que seja permissiva pela Constituição. E uma ação que, às vezes, pode modificar até campanhas políticas, né? A formação do cidadão dentro das escolas, as conversas em casa para que tenha a visão da importância do voto e como ele deve ser feito. Então, isso já vai começar a mudar, né? Como eu vou preparar uma criança, um aluno na escola para ele entender realmente o processo democrático e a sua importância. Eu vou ter que amadurecer essa ideia. Os candidatos vão ter que fazer campanhas diferenciadas, né? Para que convença. Achei muito interessante nos Estados Unidos. Eles têm que primeiro convencer que o cidadão saia de casa para querer votar. Então, essa é a primeira parte. Para depois eles começarem a fazer suas propostas viáveis para que esse candidato escolha um dos dois para poder votar. Então, a primeira coisa é o porquê que esse cidadão vai sair de casa. E quando se deixa de obrigatório, ele tem que ter uma formação politizada também bem diferente, né? Para que ele possa ver isso tudo, né? Isso é bem legal. Bem interessante do processo americano em relação a isso, né? E o que passa pela educação. Exatamente. A chave do país está na educação. Ah, eu quero emprego. Se você não der uma educação que prepare a pessoa para ser qualificada para trabalhar numa empresa, você não vai ter emprego. Se você quer uma pessoa que exerça os seus direitos de cidadania, ela tem que conhecer, ela tem que ser educada nessa questão. Tem que ter esse processo de conhecimento. E daí, uma coisa que a gente estava comentando já desde o início, né? Que todos já sabemos que esse ano é uma eleição para prefeito e vereadores, né? E que em determinados locais ele é feito em um turno só e em outros lugares eles são feitos em dois turnos, né? No caso aqui de Porto União e União da Vitória, nós estamos aqui no meio do caminho, né? Parece que tem um filme muito bacana que a menina sempre tem um desejo, tem uma lista de desejos e um do desejo dela é que ela esteja em dois estados ao mesmo tempo, né, professor? A gente consegue isso. Isso é fácil para nós. Então, a gente vai lá no marco, coloca um pezinho de um lado, um pezinho do outro e conseguimos realizar um desejo da lista daquela moça. Então, aqui... Dá até para registrar fotograficamente. Exatamente. Todo mundo vai saber que nós provamos que fizemos isso. E daí aqui, querendo ou não, União da Vitória e Porto União, eles têm eleição de um turno só, né? Pela quantidade de eleitores nessa cidade e de habitantes, enfim. E tem já cidades igual da Bárbara, né? Da Bárbara já está indo para, na contagem, mais de 350 mil habitantes. Isso, né? Maringá está indo para isso, né? Sim. O Digão fala que Maringá já chegou a ganhar da população de Londrina. Eu vou falar para o Digão me ouvir, porque ele sempre fala que Londrina sempre estará atrás de Maringá, né? Mas ainda não chegou. Mas, assim, cidades maiores de 200 mil habitantes, né? Ele tem esse processo em dois turnos, né? O primeiro com todos os candidatos, né? E os dois mais votados vão para a segunda. As nossas cidades aqui não, né, professor? É só um turno, né? Sim. Nós, hoje, no Brasil, temos 95 cidades que vão para o segundo turno em eleições municipais. Essa diferenciação, ela é feita... É possível o segundo turno quando você tem mais de 200 mil eleitores. Então, para ir para o segundo turno, tem que ter 200 mil eleitores. Nós temos, hoje, 95 cidades no país que podem ir para o segundo turno. Por que que podem? É obrigatório? Não, não é obrigatório, né? Ela vai ser obrigatório se nenhum dos candidatos alcançar 50% mais um dos votos. Se um dos candidatos alcançar 50% mais um dos votos, então, esses candidatos, essa eleição está definida já no primeiro turno. Do contrário, vai para o segundo turno. Então, tem esses acompanhamentos bem interessantes. O Angélica estava falando, né? Da questão das... Voltando ao que você falou anteriormente, das modificações das eleições, das propagandas. Você vê o quanto mudou, né? Toda essa pandemia, inclusive, auxiliou muito. Porque hoje nós estamos todos acostumados a assistir lives, né? Eu, do César Menotti e Fabiano, principalmente, né? Eu gosto muito deles. Então, quantas lives a gente assistiu, quantas niscas, né? Aqui a gente assistia da Catedral pelo Facebook, né? Então, você podia... Essa pandemia, ela nos habituou a usar o computador, a ter acesso às informações. E isso, ela trouxe uma igualdade maior, a meu ver, para os candidatos. Por quê? Partidos pequenos, com pouca representação ou nenhuma representação no Congresso, não tem nem horário político. E você vê que o horário político, ele é definido pelo número de deputados que o partido tem no Congresso. Isso é... Para a democracia, eu acho ruim. Se é para ter igualdade, então, vamos dar o tempo igual para todo mundo. Aí, o que acontece? Tem toda aquela história, ah, vou fazer coligações com partidos, né? Seja lá quais forem, porque eu quero o tempo de rádio daquele partido, o tempo de televisão daquele partido. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque você não consegue... Eu lembro, o caso típico era o Enéas. O Enéas tinha, acho que, 30 segundos, né? E mesmo assim, fez um estardalhaço gigante, né? Imagine se ele tivesse uma quantidade de tempo igual. E hoje, por que eu digo que essa pandemia trouxe uma igualdade? Porque hoje você acessa as lives dos candidatos, ah, eu quero saber o que o fulano, o candidato 1, está falando. Eu quero saber o que o candidato 2 está falando. Você vai no canal do Facebook, no canal do YouTube dele, que você tem acesso. Hoje você recebe 30 videozinhos de WhatsApp, são vídeos rápidos que te permitem ter uma noção. Então, isso, se você me pergunta, eu, por incrível que pareça, sempre gostei de política, eu assisti horário eleitoral gratuito. Achava bacana. Tinha uns muito chatos, uns muito bons, e umas análises críticas. Nesta eleição, eu não assisti nenhum. Por quê? Porque eu posso ver na hora que eu quero na internet. Eu recebo, inclusive, de vários lugares, você consegue ter acesso aos candidatos. Umas coisas muito boas, umas coisas muito ruins, umas coisas muito engraçadas. Então, esse universo da internet, ele foi bem mais bem mais ampliado em termos dessa igualdade. Eu acho que foi extremamente benéfico. Se dá para citar algum ponto positivo dessa pandemia, eu cito essa igualdade. Além de reuniões, por exemplo, na universidade, a gente precisava se dirigir à reitoria. Hoje, você faz tudo online, bem mais prático, mais barato. Você reúne a família, fora do país, dentro do país, estados longínquos, aí você reúne todo mundo numa tela de computador e vê como todo mundo está. É bem esse aspecto positivo aí. Na realidade, trouxe esse princípio da igualdade de fala, de ser ouvido também, muito grande. Então, eu posso ouvir mais candidatos, posso ouvir as propostas reais dele, com mais cuidado, examinando realmente se é possível ou não que essa posição que esse candidato está disputando é possível ele fazer realmente isso. É uma pergunta que eu sempre me faço, porque nós estamos numa democracia representativa. Eu vou eleger uma pessoa para representar o meu pensamento, o que eu quero como sociedade justa, sociedade igualitária. Ele vai me representar, vamos dizer assim. Claro, não como um indivíduo, a gente não pode pensar nisso, mas ele vai representar a nossa sociedade e aquilo que ela necessita. Então, uma pergunta que a gente sempre faz, qual a função do prefeito e qual o tipo de votação para ele chegar lá e os vereadores também, porque daí vem nessa, eu vou lá, vejo a live do candidato a prefeito, mas o que ele está falando, é possível do cargo dele? É possível da função dele? Vereador, a mesma coisa. E daí, essa pergunta que eu queria trazer para o professor que tipo de votação que é feito para prefeitos e vereadores, e quais são as funções desses cargos para a gente poder começar a analisar as lives dos candidatos? Sim, sim, sim. O prefeito, o poder executivo, o que executa, aquele que vai governar efetivamente. O prefeito, ele tem que saber que ele tem um orçamento, a lei orçamentária, dentro da, isso é votado pela Câmara de Vereadores, então ele tem que saber quanto de verba ele tem para poder desenvolver os projetos, existem um montante de verba que é dirigido à educação, existe um montante de verba para a saúde, enfim, tem as verbas que a gente chama de engessadas ou carimbadas, então ele tem que saber que existe uma possibilidade de exercer o poder discricionário dentro de um determinado montante. O que é o poder discricionário? Aquele que ele não precisa fundamentar, aquele que ele vai fazer as obras que ele entender mais importantes para a população dentro daquilo que ele, inclusive, prometeu na campanha. Então você tem as verbas carimbadas que tem que ir para a educação, que tem que ir para a saúde, mas você vai ter que saber gerir as verbas que restam, inclusive, vou direcionar essa verba como contrapartida de uma obra que vem do governo estadual ou do governo federal. Então você tem que ter uma... O estratégico hoje é a Secretaria de Planejamento para saber como que você vai investir. Então é o prefeito que vai gerir a saúde, que vai gerir a educação, que vai gerir o departamento de obras, a agricultura, enfim, quais os projetos que ele tem dentro destas áreas. Já o vereador, ele vai fiscalizar o prefeito, ele tem esse dever de fiscalização, inclusive aprovando as contas do prefeito, e ele tem a obrigação de elaborar leis. O vereador faz parte do poder legislativo e sendo do poder legislativo a função dele é legislar. Então são duas funções bem distintas. O importante é que trabalhem juntos. A Constituição prevê três poderes independentes, mas harmônicos. Eles têm que trabalhar, então tem que ter essa noção. As eleições são diferentes. A eleição para prefeito é a eleição majoritária. O que é a eleição majoritária? É eleição, é eleito aquele que mais faz votos. No caso, daqui, Porto União e União da Vitória, por exemplo, não tem primeiro turno, não tem segundo turno, o prefeito que for mais votado no primeiro turno é o prefeito eleito. O candidato mais votado é o prefeito eleito. Prefeito ou prefeita. Cidades com mais de 200 mil habitantes, onde o mais votado não atingiu os 50% dos votos, mais um, vai para o segundo turno, é o primeiro colocado, é o segundo colocado, e eles vão disputar essa vaga da prefeitura, mesmo assim sendo os mais votados os eleitos. A eleição majoritária ela é a eleição para presidente da república, para governador, para prefeito e para senadores da república. Então, senador, essa é uma perguntinha que às vezes confunde, porque a regra é os candidatos ao poder executivo, eleição majoritária, mas também tem o senador que é eleição majoritária. Nos candidatos a vereador, deputado estadual, deputado distrital lá do Distrito Federal e deputado federal, são eleições proporcionais. O que é uma eleição proporcional? Então, aí, ela é um pouco mais complicadinha. Como é que é o processo? Você pega o número de votos válidos que teve em uma eleição. Então, para vereador, nós tivemos 10 mil votos válidos. quais são os votos válidos? Quais são os computados? Excluem-se os votos brancos e excluem-se os votos nulos. Votos brancos e nulos não fazem parte dos votos válidos. Votos válidos são aqueles que a gente direciona para o candidato, nominalmente, ou para a sigla, ou para o partido político, seja qual partido for. Nessa eleição, nós não estamos, na primeira eleição, durante um tempo, que nós não temos coligação na proporcional. Então, antes você tinha um monte de partido para eleger vereadores. Hoje, cada partido elege os seus vereadores e não tem coligação. na verdade, é uma experiência que estão tendo, nós discutimos com amigos essa semana, que vão ver como vai acontecer. Se aprovar, vão acabar ampliando, mantendo para deputados ou então vão acabar retrocedendo. Toda questão de interesse dos grandões lá. Então, você pega o voto válido, tira o branco e nulo, pega o voto válido e você pega o número de cadeiras. Então, imagine o seguinte, Porto União tem 11 cadeiras e deu 11 mil votos válidos para vereador independente do partido. Aí, você vai pegar esse número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras. Ela teve 11 mil votos válidos e teve 11 cadeiras para distribuir. Você divide isso, vai dar mil votos por cadeira. Esse é o quociente eleitoral. Então, isso nós chamamos de quociente eleitoral. Estou usando um número redondo aqui para facilitar a minha conta porque eu não sou bom em matemática. Então, você pega o quociente eleitoral e aí você pega o quociente, qual vai ser o quociente partidário? Você vai pegar o número de votos que o partido fez, imagine o PM, partido do Marcelo, vê quantos votos esse partido fez e divide pelo quociente eleitoral. O partido do Marcelo fez 3 mil votos. 3 mil dividido pelo quociente eleitoral que é mil significa que eu vou ter 3, o meu partido terá 3 cadeiras na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Esse, claro que daí com números quebrados você vai ter que fazer uma revalidação mas o sistema é basicamente esse. E aí dentro dos votos dentro do partido é o que assume a primeira cadeira o segundo a segunda cadeira o terceiro a terceira cadeira do Legislativo. Então esse é o sistema. Estava-se falando em votos com relação às listas isso é é complicado porque você já teria uma lista pronta. Então independente da tua colocação quem vai ser na primeira cadeira vai ser o fulano na segunda cadeira vai ser esse na terceira cadeira vai ser aquele. Isso piora ainda mais. o voto distrital o voto distrital ou o voto distrital o voto distrital puro ele vai fazer com que por exemplo em Porto União aqui eu tenho os candidatos do bairro São Pedro tem os candidatos do bairro vice-feira tem os candidatos do centro então eu sei que o centro não vai ficar sem representatividade o centro não vai ficar sem Santa Rosa não vai ficar sem o vice-feira não vai ficar sem isso no município no estado mais importante ainda nós teríamos aqui do Planalto Norte imagina os candidatos do distrito da comarca do Porto União de Liniópolis Porto União mas só saberia que nós teríamos um deputado estadual daqui então essa eu acho que é o mais justo com relação a isso não sei se eu respondi a tua pergunta falei não é um processo é um processo bem difícil de entender porque às vezes a pessoa fala assim nossa mas eu votei no fulano e ele não entrou e às vezes muitas vezes ele teve mais voto do que entrou e o seu candidato não foi mas na realidade como está sendo colocada hoje a eleição para vereadores e também para deputados ele vai muito mais a nível de legenda até e representidade do partido do que até mesmo do próprio candidato então a gente sempre tem que ficar bem atento até de que partido que essa pessoa está inserida e seria muito bacana se fosse distrital é uma conversa que vale muito a pena levar e ir para frente porque você ter representado pessoas que você sabe como é o trabalho e que ela realmente faz em prol da sua sociedade em prol do seu bairro em prol do seu estado em prol da sua cidade é muito melhor você consegue conversar mais com ela também tem isso é muito importante porque acabaria acabaria aquela questão de você ter um candidato lá do sul do estado de Criciúma por exemplo pegando voto aqui em Português alguém que nunca veio para cá que não conhece então você seria a pessoa como você falou da tua da tua comunidade da tua realidade aqui sendo eleito independente do partido seria alguém que conhece a realidade que vai buscar vai lutar pelos interesses desta região eu acho importante falar dessa configuração do voto de quem fica com qual cadeira porque geralmente são discussões que quando você está vendo o candidato ali falando na TV e são tantos candidatos aqui mesmo Maringá Paissandu Sarandi tem tanta gente mas tanta gente às vezes fica até assim meu Deus não estou conseguindo nem me situar e sobre a questão dos votos nulos e votos brancos porque até hoje passou uma reportagem no Jornal do Paraná explicando como como são contabilizados ou não esses votos porque a maioria das pessoas não entendem sobre isso a gente peca um pouco porque na maioria das vezes a gente também não busca entender a gente pega uma informação ali que já vem pronta no WhatsApp da vida e já acha que está certo e falar sobre isso tudo sobre quem a gente elege quem a gente está colocando ali quantos vereadores quantas cadeiras leva a gente a uma questão muito importante que é a importância do nosso voto do meu voto do seu voto porque a gente não coloca realmente a importância devida nisso eu sempre ouvi dentro da minha família mesmo que a partir do momento que você não acredita que o seu voto é importante que a sua escolha pessoal é importante você está dando o direito de outra pessoa escolher por você e realmente a gente está vivendo um momento no nosso país em que as pessoas estão desconsiderando cada vez mais o voto eu ouço muito muito a fala assim ah eu não vou votar não depois eu vou lá pago uma multinha de três reais porque ah eu não vou votar não acredito em ninguém não acredito em política nenhuma a política é tudo x é tudo isso é tudo z e eu acho que seria muito importante para os nossos ouvintes o professor falar a importância do voto porque que é importante a gente sair do nosso conforto da nossa casa para ir lá votar e escolher com consciência quem vai estar ali representando as nossas vontades atualmente como as eleições são municipais dentro do nosso município eu gostaria que o professor falasse para a gente qual que é a importância do nosso voto essa a eleição municipal ela é importantíssima primeiro porque as coisas acontecem no município nós moramos no município eu não lembro quem eu ouvi esses dias falando ninguém mora na União ninguém mora no Estado você mora no município é no município que você vai buscar a saúde é no município que você vai buscar a educação é aqui que as coisas têm que funcionar infelizmente o nosso pacto federativo é uma bagunça mas nós já vamos falar um pouquinho disso se der tinha que ser rediscutido mas eu não lembro qual foi a pessoa também alguém da história que comentou que quem não gosta de política é governado por quem gosta então quando você se omite você abre a possibilidade de uma pessoa que gosta de política talvez não tão bem intencionada de exercer esse poder pelo poder sem ter aquela visão do sacerdócio que eu mencionei antes dessa visão de servir então por mais que você possa imaginar e não é o caso das nossas cidades mas por mais que você possa imaginar não tem ninguém que me representa não tem ninguém que eu gosto não tem ninguém competente não tem ninguém que vai lutar pela nossa cidade eu não vou votar mesmo assim tem algum deles que é o menos pior você vai você vai tentar colocar no poder alguém que represente pelo menos um pouco você tem que tentar sempre melhorar isso é e não existe outro caminho absolutamente nada nós estamos falando aqui pela mídia social por quê? porque existe uma regulamentação que nos permite isso existe uma legislação não estou falando do marco regulatório mas existe uma possibilidade alguém gerou esse sistema alguém permitiu que esse sistema fosse utilizado no país e isso é política isso é lei isso é feito pelos nossos deputados pelos nossos senadores existe um processo legislativo para tudo para me permitir falar para permitir que eu me expresse se eu estou me expressando aqui do jeito que eu bem entendo expondo o meu ponto de vista eu tenho uma constituição federal que me garante essa constituição federal foi feita por quem? por políticos se nós temos direitos fundamentais esses direitos fundamentais estão na constituição eles foram lá colocados por quem? por políticos ah eu quero eu quero que seja feito um posto de saúde aqui na minha no meu bairro muito bem existe uma lei orçamentária que precisa permitir isso e é feita por políticos nós não escapamos absolutamente em nada da política ah eu dirijo o carro do lado direito da via por causa do código de trânsito o código de trânsito foi feito por político então você tem que colocar pessoas cada vez mais qualificadas cada vez melhores cada vez mais preparadas mas principalmente bem intencionadas né uma discussão que eu sempre tenho e alguns me criticam por esse posicionamento não tem problema é a seguinte né ah mas o sujeito tem que ter curso superior o sujeito tem que ter pós-graduação para exercer se tiver ótimo mas principalmente ele tem que ter caráter né o que que eu vejo eu vejo pessoas humildes pessoas que não tem estudo que tem só o que eles chamam de faculdade da vida alguns inclusive analfabetos que dão um baile em muita gente né vocês sabe se você tiver um bom coração se você tiver bem intencionado você vai saber se assessorar bem claro que o ideal é nós colocarmos pessoas extremamente bem preparadas pessoas com curso superior né mas isso o conhecimento o conhecimento intelectual conhecimento científico enfim ele não representa nada se você não tiver caráter né basta você pegar as operações da polícia federal dos últimos 20 anos e você vai ver quantos né bachareis quantos pós-graduados quantos quantas pessoas com alto nível de estudos presas porque desviaram um monte de dinheiro então isso tem que ser levado em conta também né você ter pessoas de bem isso é crucial né você não 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 limitar essas pessoas né e antes você não tinha nem a possibilidade de o analfabeto por exemplo não tinha nem a possibilidade de votar hoje ele não pode ser votado ainda né mas é algo que precisa né falei isso pra nós termos uma percepção de que nós temos que escolher bem a pessoa é um todo ela tem que estar preparada intelectualmente mas tem que estar preparada em termos de caráter de ética pra você exercer uma conta pública isso é muito bem pontuado porque eu tenho exemplos próximos né venho de uma família onde tenho avós analfabetos né e o meu avô os diálogos dele dão um baile assim pessoas teoricamente muito gabaritadas né que faltam muito com o caráter como o professor disse com a humildade até mesmo né e eu acho que a gente tem que parar pra analisar isso porque somos ludibriados o tempo todo o tempo todo porque muitas vezes porque nos deixamos ludibriar pelo bom diálogo né pela retórica e a gente se deixa cair em umas armadilhas assim que se parássemos um pouco pra avaliar pra fiscalizar que é o poder do povo né poxa estamos num país democrático né pelo menos em teoria estamos num país democrático então incentivar as pessoas a escolher com base com bases fortes e fiscalizarem esses candidatos né inclusive é um outro ponto que gostaríamos de tratar aqui que é o que fazer após as eleições né depois que os candidatos são devidamente eleitos ocupam seus cargos como fiscalizar as ações se eles estão cumprindo as promessas de fato se eles estão dando continuidade a algo que já começaram né levando em consideração aqueles que são reeleitos né como que a gente consegue enquanto sociedade enquanto povo fiscalizar essas atitudes dos nossos candidatos a gente gostaria que o professor desse a palavra sobre isso né o que que a gente tem que fazer depois da eleição o pós depois como que a gente faz isso fiscaliza é a mídia social ela tem um negócio muito bacana né você tá aqui tranquilo tô dentro de uma sala bem confortável e é muito simples pra mim entrar no facebook agora e mandar uma mensagem primeiro dando uma lição de moral daí você começa a ver nossa como o Marcelo é perfeito posta aquele monte de coisinha bonitinha e tal e daí você começa a dar lição de moral porque fulano é corrupto porque não sei o que aí falei lá meia dúzia de coisas contra três vereadores contra o prefeito ah já fiz minha parte fecho o facebook e vou dormir né não é assim essa a mídia social ela nos deixou democraticamente preguiçosos por um lado né você tem a manifestação que você faz no facebook que você faz no instagram enfim e você não vai né pra câmara de vereadores por exemplo eu cansei de ir agora agora não tenho ido tanto em função de lecionar a noite não tenho oportunidade de estar nas reuniões da câmara mas cansei de ir em reunião da câmara com duas pessoas assistindo né eu canso de ir ao fórum por exemplo e não vejo nenhum cidadão assistindo uma audiência quando tem um júri vai lá os jurados que são convocados mas pessoas da comunidade que espontaneamente vão assistir o júri não tem aí eu vou lá e falo mal da justiça ah porque a justiça não presta a justiça não funciona a justiça é isso a justiça não é claro existem problemas claro que existem né só não existe problema no céu fora disso em todos os lugares nós temos problemas mas o povo tem que participar mais né por exemplo você pode assistir não sendo nenhuma audiência que corra em segredo de justiça você pode assistir todas elas né e assim as reuniões da Câmara então eu tenho que ah se eu elejo o sujeito e não procuro mais o vereador em que eu votei não procuro o prefeito né então como é que eu vou dizer que eu estou fiscalizando eu nem posso opinar se eu não pedi se eu não fiscalizei e você tem os mecanismos outro ponto positivo da nossa da nossa pandemia as reuniões da Câmara o pessoal pode assistir de casa né já tinha um movimento com relação a isso isso se intensificou né então é possível você acompanhar mesmo de casa ah estou com preguiça cheguei agora no trabalho cansado não vou lá na na Câmara assista de casa vê o que o teu vereador está fazendo vê o que ele está votando porque se organiza ó pessoal vamos lá na Câmara hoje vamos vamos pedir vamos se manifestar né todo cidadão tem direito a tribuna livre na Câmara você pode se manifestar então quantos fazem isso né nós temos mecanismos mas nós não buscamos esses mecanismos nós não vamos atrás né e às vezes falamos mal e injustamente né não sabemos por que que está acontecendo aquilo porque é que ah o prefeito não fez tal coisa mas não foi aprovado na Câmara o orçamento né ah mas o que nós temos que fazer bom vai lá ajuda pressionar o teu vereador pra fazer passar a lei ou melhorar a lei ou retirar a lei é participar do processo democrático né o processo democrático ele não acaba no dia da eleição né ele começa no dia da eleição e nós temos hoje recursos né e você tem né essa o WhatsApp hoje é uma arma poderosíssima né tem que ser usado com responsabilidade mas pode transmitir ah o posicionamento do meu vereador o posicionamento do meu prefeito né isso é uma coisa só pra ver que o nosso portal tá curto aqui né mas falávamos no começo da questão de podermos acompanhar os candidatos pelas mídias sociais e é muito bacana porque você consegue inclusive se manifestar né você vê o vídeozinho do teu candidato no Facebook ou você vê o vídeozinho do teu candidato no Instagram você vai lá e põe a tua opinião né e tem candidatos que levam muito a sério essa questão e te respondem né se não é ele nessa época até acredito que não seja mas um assessor respondeu então você tem esse contato que se você ficasse só no programa eleitoral por rádio e TV você não tem tipo você escuta engole seco e acabou ali você tem que não deputado vereador isso aqui o senhor não tem não tem orçamento pra fazer não adianta vir mentir pra gente né isso aqui não é sua função então você pode rebater ele em tempo real é assim que nós construímos isso é a política a política é uma batalha mas é uma batalha de ideias né e a ideia que a função política é uma função sagrada você vai ter sempre uma pessoa querendo melhorar né é claro que é um pouco utópico isso mas existem pessoas boas na política né hoje acredito até que seja uma minoria mas tem e está aumentando esse número de pessoas boas né e nós temos que participar nós temos que discutir nós temos que levar isso para as nossas famílias para os nossos grupos de amigos discutir muito bem pontuado e quando o professor fala sobre as mídias sociais inclusive um exemplo muito bom é sobre isso acontecendo aqui em Maringá na minha cidade agora nessa época de pandemia o prefeito daqui né ele se tornou mais ativo nas redes sociais né até gerou os famigerados memes sobre ele aqui e ele começou a ser cobrado eu consegui acompanhar isso até ao vivo como o professor mesmo falou ser cobrado de melhorias em bairros mais periféricos e que ele realmente começou a escutar talvez reclamações que não chegavam até ele antes ou que chegavam mas de uma forma muito deturpada talvez né até vimos uma reação dele né que começou a melhorar até a reclamação quase sempre sobre ruas e calçadas né e até observamos isso e sobre o lixo também mudando um pouco aqui na nossa cidade principalmente onde eu moro eu moro num bairro periférico da cidade então eu observei isso melhorando muito não querendo finalizar né o tempo é curto eu gostaria de dar deixa pra minha querida Angélica porque eu acho que ela tem uma indicação de um filme muito bom pro pessoal tá acompanhando ela sempre fala os filmes pra mim eu nunca tô por dentro de nada então a Angélica vai falar pra vocês as indicações olha professora a gente sempre brinca nos podcasts a gente sempre traz um filme uma série um livro às vezes um documentário esses dias a professora Manuela trouxe pra nós até um podcast um podcast muito bacana que eu tava seguindo também em relação à violência doméstica sobre o caso da Leila Diniz se o professor quiser anotar aí é muito bacana é um podcast sobre o crime da Leila Diniz e daí a gente traz algumas coisas e dessa vez um filme que sempre ficou muito na minha cabeça e é legal pro processo eleitoral é aquele Promessas de um Cara de Pau acho que é um filme mais antigo assim com o Kevin Costner mas ele fala de uma realidade claro das eleições americanas mas ele fala dessa importância do voto de você pensar realmente pra quem você vai dar esse voto pra quem você vai dar essa confiança né no caso em questão ele era um sujeito que não tava nem aí com nada nem com trabalho nem com eleição já que não é obrigatório né ele não fazia nem questão mas a filha dele já era uma menina muito politizada e ela queria que ele levasse a sério pelo menos isso e cumprisse seu papel é um nacional né social que isso é muito forte dentro do americano né e ela querendo ou não ela vai lá e arma o voto dele só não dá o voto né então começa aquela briga né dos candidatos quererem dar coisas pra ele pra que ele pudesse dar esse único voto que ia decidir a eleição e traz 200 mil propostas né só que a ideia que ela sempre conversa com ele é realmente ele prestar atenção nas propostas de cada um pra uma sociedade melhor então eu acho que o Promessas de um cara de pau por mais que seja antigo pro pessoal ver a importância do voto da consciência de não dar o seu voto não vender seu voto por qualquer coisa né eu acho que é fundamental nos dias de hoje né professor não sei se o senhor tem um filmezinho um filme um livro legal pra indicar pro pessoal olha eu tenho um livro que é bem interessante é um livro até no aspecto jornalístico histórico todos os postos do presidente esse é um livro que eram jornalistas que escreveram sobre a campanha do Fernando Collor de Melo quando ele se elegeu então pega os bastidores ali PC Farias como que foi a arrecadação do dinheiro como que foi investido né todos os sócios do presidente né tô até até abri aqui uma aba né tô vendo aqui tem na Amazon pra vender não tô fazendo a propaganda da Amazon até porque é um livro ó a capa comum a partir de 5,99 então se fosse ganhar alguma coisa eu ganho muito pouco é e tá chegando a Black Friday Luiz Antônio Novaes e Thales Farias Thales Farias então todos os sócios do presidente é bem bacana eu vi esse livro há bastante tempo mas ele mostra os bastidores assim da campanha ali do Collor bem interessante então eu sei que a gente podia ficar aqui horas conversando com o professor trazendo assuntos sobre sobre eleições política até mesmo do processo né de democracia direta igual o professor disse né de estar ali conversando trazendo a família trazendo a comunidade trazer com os amigos discussões sobre as necessidades do bairro enfim né que tem o nosso processo né democrático direto a participação do povo né pelo predicito referendo audiência pública iniciativa iniciativa popular principalmente iniciativa popular né só que se a gente for conversar sobre isso a gente vai né a noite adentro vai longe principalmente iniciativa popular né esse objeto de tanta força do povo que quase não se comenta e quase não se fala né então a gente esse a gente vai deixar para o próximo capítulo e a gente vem agradecer a participação do professor né realmente foi um prazer eu fui sua aluna fui sua orientanda né eu sei o excelente aluna sei do excelente profissional né que a gente está conversando uma pessoa com conhecimento assim dentro dessa política né é fantástico assim é um prazer para mim mesmo ter o senhor aqui e daí o que a gente queria pedir é que o senhor pudesse falar com o pessoal aí o que que o senhor tem a dizer para essa eleição no dia 15 aí para a gente poder fechar vote né participe vote consciente né é importante nós temos aqui nas duas cidades excelentes nomes é muito importante que se reflita o que que você planeja para o futuro qual é a cidade que você quer para que você crie seus filhos para que você tenha seu emprego para que você tenha qualidade de vida né veja qual é a melhor opção nós temos excelentes opções né de nomes para assumirem as funções públicas aí e sem dúvida com uma boa análise né você vai votar de forma consciente isso é o mais importante né é o futuro isso não tem preço né é o futuro da tua família o futuro dos teus filhos dos teus netos como eu quero deixar qual é imagine que aquele aquele prefeito aquela prefeita aquele vereador aquela vereadora seja o presente que você quer deixar para o teu filho né porque é ele que vai administrar aquele vereador aquele prefeito aquela prefeita aquela vereadora que vão conduzir os rumos dos nossos municípios então quem que eu indicaria para cuidar do futuro do meu filho da minha filha né pense dessa forma eu acho que é melhor a melhor solução que nós temos aí pensar nós gostamos de falar sempre que o que nós lutamos hoje é para um amanhã melhor né um bem estar do amanhã igual o professor mesmo falou para os nossos filhos né os filhos dos nossos filhos e é o voto consciente né vamos pesquisar bem o candidato as propostas deles vamos ouvir o podcast descomplicando ouvir as sábias palavras do professor que veio aqui explicou tudo com a maior boa vontade para a gente é um prazer imenso para mim conhecer o senhor professor que não gosta de ser chamado senhor é eu mesma participo ativamente das eleições né trabalho nas eleições tinha muito havia muitos pontos que para mim não estavam esclarecidos aprendi muito hoje com o senhor espero senhor desculpa de novo espero que todo mundo possa aprender e antes tarde do que nunca antes de finalizar falando do próximo podcast eu gostaria de alertar que entramos em novembro em novembro intensifica-se a conscientização sobre a prevenção e cuidados né do câncer de próstata homens do nosso Brasil pelo amor de Deus façam exames preventivos um diagnóstico mais cedo é torna possível né uma uma cura aí um tratamento menos agressivo né então vamos procurar ajuda médica vamos conscientizar em torno disso e vamos falar do próximo encontro também que vai continuar dentro desse assunto das eleições Angélica vai falar sobre o nosso convidado especial do próximo encontro então agradeço professor Boldore então o próximo encontro nosso ainda é falando de eleições só que quem vai conversar com a gente é o magistrado doutor Elvis que é aqui da parte do eleitoral de união da vitória então ele vai conversar algumas coisas a mais para nós o que o TRE está falando o TSE está falando tirar algumas dúvidas assim um pouco mais aprofundadas então agradeço a Bárbara agradeço professor Boldore e pessoal se cuidem então vão além da cultura do machismo se cuidem previnam que o importante aqui é a vida e não outras coisas tá bom obrigada até mais boa noite